Nesta etapa, os jurados tinham que avaliar a beleza das meninas ao desfilar e a harmonia entre as medidas do corpo. São vários requisitos, as pessoas ainda têm ideia de que só beleza conta, mas não é por aí, a missa tem que se dedicar muito, ela tem que ser muito inteligente, simpática, e acima de tudo, amar os concursos de belezas, porque essa vida que a gente tem não é fácil. Os jurados anotavam daqui, pensavam dali, e logo começou a segunda etapa. Todas as candidatas voltaram ao palco em traje de gala. Agora era a vez de avaliar a elegância de cada uma delas e o desempenho na passarela. Agora imagina ter que fazer uma escolha dessas e ainda aguentar a pressão da torcida. Tinha cartaz e tudo, coisa organizada mesmo. Ele me despertou hoje pra torcer pra minha filha, que merece, né? Boa gata! Boa gata! Espera que sim, espera que sim! Nós estamos torcendo pra Caroline Braga! Por quê? Porque ela merece ser a Miss Brasil USA! Caroline, nós amamos você! Boa! E não era só pai, mãe e irmã torcendo, não. O namorado deixou o ciúme de lado e se desmanchou. Não vinha com o ciúme, não? Eu não. Eu sei que eu sei que eu quero uma linha de outro ano. Eu só quero a felicidade de meu namorado. Enquanto os torcedores tentavam se aguentar, esperando o resultado, uma ex-Miss subiu ao palco. Heloisa Alves, vencedora do concurso em 2007, com muito orgulho, anda fazendo sucesso como cantora. Depois do Miss Brasil, eu trabalhei em diferentes televisões hispanas nos Estados Unidos, no México. Tenho minha banda de rock, estou fazendo tour pelos Estados Unidos. O Miss Brasil me abriu muitas portas. Depois desse testemunho de sucesso, a vitória fica ainda mais desejada. E não é só por isso, não. Este ano, a vencedora ganhou a coroa, a faixa e o carro zero quilômetro, embrulhado para presente na porta do hotel. Natural, portanto, que a ansiedade estivesse no ar. O resultado parecia perto de sair, mas ainda era a primeira eliminatória. Os apresentadores chamaram os nomes das 15 finalistas. Depois, cada uma delas teve de responder uma pergunta. Era o teste final, decisivo para escolher a campeã. Para você que interessa, será pautivo de pé. Acha que terminou? Que nada. Os gerados não conseguiam chegar a uma conclusão. De improviso, todos os cantores que participaram do evento voltaram ao palco para tentar fazer a ansiedade do público diminuir um pouquinho. Até que eles conseguiram. Já eram quase três da manhã, quando finalmente o resultado...